Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos enova a trás, acredito na cruz de Cristo e que a morte em ti venceu, acredito que isso pecador multiplica em vós. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma grita, pede tua atenção, cheguei no nível mais difícil até aqui, mas tudo já conduí, quando penso que estou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço que senti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora, vem Senhor, vem e me leva além. Vem Meu sonho que chega a estar tão longe, sou humano com os fios e perfeitos, vem, vem. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora, vem Senhor, vem. E me leva além. E me leva além. O meu sonho de chegar a estar tão longe, eu sou humano, não consigo ser perfeito, vem Senhor, vem. E me leva além. E me leva além. E me leva além. e siga mandando toda a força e Deus é tudo Deus sabe de todas as coisas